Com as chuvas abundantes dos últimos meses, os açutos e barragens do Nordeste do nosso país estão transbordando, enchendo de alegria os nordestinos que sofriam com a seca e a escassez de água nos últimos anos. Muitos açutos que estavam com níveis críticos agora estão com capacidade máxima, o que é um alívio para os agricultores e produtores rurais da região, que dependem da água para irrigação e criação de animais. Além disso, o acúmulo das águas também traz benefícios para a população em geral, que pode desfrutar de atividades de lazer, como banhos e pescarias. Enfim, essa notícia merece seu like, né? Claro que sim. E ainda merece sua inscrição. Se inscrevendo nesse botão aqui abaixo, você só tem a ganhar, pois ficará super bem formado, ou bem formada, né? Porque aqui a notícia chega constantemente. Para melhorar ainda mais, ative o sininho que fica ao lado do botão, que assim você ficará recebendo as notificações dos vídeos que forem chegando aqui no nosso canal. Beleza? Agora, depois de abertura mais nordestina do YouTube, vamos falar mais sobre como estão os reservatórios em alguns dos estados da nossa região. Então, depois de sofrer com a mais longa seca já registrada no país, o semiárido está comemorando açudes e barragens cheios. Na região do semiárido, abrange o Nordeste, além do Norte e Minas Gerais, totalizando cerca de 1.135 municípios e uma população de aproximadamente 23 milhões de pessoas. O volume médio de água chegou a 50% da capacidade dos reservatórios pela primeira vez, desde o ano de 2012. Muitos deles estão transbordando, levando a festas de moradores. Para se ter uma ideia, entre 2012 e 2017, muitos deles secaram por completo. O cenário de seca mudou em muitos locais. Um bom exemplo é o açude Vieirão, num município de Boa Viagem, no Ceará, que chegou a ter 4% da sua capacidade, como você vê aí na imagem. Isso em agosto de 2022. E agora está cheio. Olha só que imagem bonita do Vieirão transbordando. Legal demais, né? A cheia dos reservatórios levou moradores às ruas para comemorar. Muitas dessas festas foram filmadas e viralizaram em redes sociais. No dia 4 de abril, moradores do município de Quixeramobim, no semiárido do Cearense, se aglomeraram para ver o vazamento da barragem que abastece a cidade, o que não ocorria desde 2011. O mesmo aconteceu no dia 11 em Caririassu, também no Ceará, onde o açude encheu novamente após 14 anos. A população fez uma grande celebração no abril do reservatório. A quadra chuvosa do estado de Cearense é entre fevereiro e maio, portanto, estamos com pouco mais de a metade do período de chuvas. A perspectiva é de que 70 barragens estarão com sua capacidade máxima até o final de abril. Localizada em Iupanema, no Oeste Potiguar, a barragem Senador Gessé Pinto Freire, também conhecida por Barragem de Umari, voltou a transbordar depois de 14 anos. O vídeo registrado na manhã do domingo, 9 de abril, mostra a queda d'água. Imagem belíssima que você acompanha agora com a gente. Coisa linda de se ver, né? De acordo com a Agência Nacional de Águas, o Rio Grande do Norte conta com pelo menos 17 reservatórios com mais de 80% da sua capacidade. A maior barragem do estado. A Armando Ribeiro Gonçalves, que tem capacidade de guardar 2,37 bilhões de metros cúbicos, estava com 62,15% de sua capacidade máxima até o dia 9 de abril. Na Paraíba, pelo menos 18 açudes estão com a situação de 100%. Isto depois da primeira quinzena de abril de 2023. A maioria dos reservatórios que estão com água acima da capacidade estão na região do Alto Sertão do estado. A cidade de Cajazeiras lidera o ranking das chuvas em 2023 com 942 milímetros, seguida por Cachoeira dos Índios com 804 milímetros, Bom Jesus, 778 milímetros, São Bento, a Terra das Redes com 771 milímetros, e Paulista, 745 milímetros. E que as chuvas continuem caindo em nossa região, né? Que tanto necessita dessa água. Não é verdade? Valeu, muito obrigado por acompanhar esse vídeo maravilhoso. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se puder também seja membro, como a galera massa listada aqui abaixo. Valeu e até a próxima informação.